Este livro que nós vamos falar hoje, ele vem corroborar, sabe, com o que eu tenho pensado ultimamente, com o que eu tenho conversado nas minhas consultorias, com os meus clientes, como personal, ensinando as pessoas a terem uma melhor comunicação com si e com o outro. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Se eu te perguntar agora, neste momento, quais são os seus pontos fracos? Sabe o que você vai falar? Rapidinho, três, você fala seis. Agora, rápido, seus pontos fortes, você diz não sei. Será? Primeiro, por uma questão cultural, nós já conversamos aqui, nós temos uma péssima cultura ainda no nosso DNA arraigado de muitos e muitos anos, de a gente olhar a negatividade, né? Nós erramos sempre o lado mais negativo das coisas, por medo, né? Já contei a história dos nossos ancestrais, eles saíam pra caçar, eles iam sempre com medo pro lado negativo. Se eu encontrar comida, né? Se eu não encontrar comida, eu morro de fome. Se a comida me encontrar, eu morro, né? Então, eles sempre iam pros negativos. O segundo ponto é que nós estamos nos esquecendo de olhar praquilo que nós temos de melhor. O Dipa, é isso, é Dipa Chopra, não sei se vocês já ouviram falar, ele fala o seguinte, nós não temos medo da nossa sombra, nós temos medo é da nossa luz, é do nosso brilho. A gente começa a brilhar, lembra na nossa aula passada, que o pessoal falou assim, aí, se eu tenho medo do sucesso meu, você tem que ter medo do insucesso, né? Então, nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso. Quais são os seus pontos fortes? Se você não sabe, você vai descobrir comigo hoje, neste livro aqui, que é Descubra Seus Pontos Fortes. Gente, olha só, você se interessa em saber em que você é bom? Nunca parou pra pensar nisso? Não, não fala isso. Jura? Quanto tempo você investe em potencializar as suas características marcantes? Quanto tempo você tem gasto olhando pra você e dizendo, Cara, como eu sou comunicativo? Cara, como eu sou criativo? Cara, como eu tenho uma habilidade danada de negociação, de conciliação no meu ambiente de trabalho? Ah, você líder, quanto tempo você tem gastado com os seus profissionais, potencializando neles o que eles têm de pior? Ah, ó, você não tem comunicação, hein? Você não é comunicativo, vou te pagar um curso aí pra você ser mais comunicativo. E você observa se ele é uma pessoa mais analítica, planejadora, se tem uma capacidade imensa de gestão de crise? Você pensa nisso? Quais são os pontos fortes dos seus profissionais? Ou você olha os fracos e diz, você tem que melhorar em venda, hein? Pô, mas o cara é um excelente articulador, vamos potencializar o que ele tem de melhor nos nossos cursos aqui, né? A gente tem o curso de oratório, tem o curso de vendas, mas a gente diz, nós estamos aqui pra te dar um ponto a mais pra você se tornar melhor ainda no que você faz, né? Aprender a ser. Então, essas são as perguntas que nós fazemos pra vocês. Quanto tempo você investe em potencializar as suas características? Quanto tempo você, líder, investe nisso? Vamos continuar? Ah, ô gente, participa aí, hein? Por favor, pode mandar pergunta, sugestão, abraço, beijo. Tá? Hoje eu tô feliz da vida, cheguei de São Paulo, agorinha pouco, estava com mamãe, com papai, com os irmãos, com os amigos, feliz demais. Bom, pra quem este livro é indicado? Bom, quem quer descobrir seus talentos ocultos, quem quer ultrapassar os limites para se tornar bem-sucedido e quem deseja capitalizar os pontos fortes de seus profissionais. Este livro é pra essas pessoas, pra mim, pra você, pra todo mundo. Chama a galera aí, rapidinho. Chama o pessoal pra assistir com a gente esse material, pra conversar comigo. Eu tô com o livro aqui na mão, porque eu tirei um pedaço aqui pra gente conversar, que eu achei sensacional. Ele fala o seguinte, ó. A revolução. No coração dessa revolução, há um mandamento simples. A grande organização deve não apenas se ajustar ao fato de que cada funcionário é diferente. Ela precisa também tirar proveito dessas diferenças. Deve ficar atenta às pistas dos talentos naturais de cada colaborador e situar e tratar cada pessoa de modo que seus talentos sejam transformados em genuínos pontos fortes. Este é o mandamento. A gente potencializar o que o outro tem de melhor. E isso é pra vida. Isso é pra você. Isso é pra mim. Por que a gente tem que acordar de manhã? Ah, eu sou desastrado. Ok. Ok. É uma característica. Você tem onde toca. Mas por que o tempo todo ficar falando do desastre? Se você pode dizer, ai meu Deus, em alguns momentos eu sou desastrado. Nossa, mas como eu sou uma pessoa atenta. Como eu sou resiliente com uma coisa que cai no chão e eu não faço escândalo. O meu convite hoje mesmo é pra gente começar a olhar pras coisas que a gente tem de legal. Agora, talentos e pontos fortes na vida profissional e não só isso. Na vida pessoal. Bora lá? Vamos lá? Então nós vamos conversar sobre conhecendo a obra e o autor, principais ideias discutidas, um overview da obra, como aplicar na sua vida, as considerações finais com novos projetos, tá? Tem presente, tananã. Tem presente. No final, nós vamos dar um presentinho pra vocês, tá? É um presentinho muito bom que vai ajudar com tudo isso que nós vamos conversar durante o nosso trabalho. Vamos lá? Gente, se você não tá com tempo de ficar comigo, precisa ir embora, a gente vai fazer hoje mesmo com 30 minutinhos. Fica aí, vai ser divertido. Trouxe muita coisa legal pra gente conversar. E li, eu não posso. Eu preciso ir embora, não dá. Eu tô aqui dentro do carro, mas a minha internet não tá legal. Não tem problema. Se você se tornar um aluno premium da Voito, você tem todo esse conteúdo pra você. além de mais de 500 conteúdos educativos, certificados, ao vivo, pocketbooks, 12 cursos disponíveis, tá? Pra você fazer aí no conforto da sua casa e todos os materiais que a gente faz aqui, tá? Então, se você precisar aí, não tem problema. Mas se você quer ter todo esse conteúdo com você, é só se tornar um aluno premium da Voito. Fechou? Tamo junto hoje? Todo mundo animado? Bora começar? Gente, é o seguinte, pra funcionar uma comunicação efetiva, já falamos sobre o fluxo dela aqui, emissor, receptor, meio, mensagem e feedback. Feedback você pode mandar pra mim, porque nós estamos ao vivo em todo esse lugar aqui, ó. Facebook, Instagram, nós estamos ao vivo na plataforma. Então você pode mandar o seu comentário, mandar o que você tá achando em todos esses locais. E fica até o fim, você que fica comigo, porque a gente vai te dar um presente muito legal pra você impulsionar a sua carreira, tá? Prometo. Super casa com os pontos fortes que nós vamos conversar agora. Gente, às vezes dá um trava-língua aqui, tá? Mas vão me entendendo. Falei muito final de semana e às vezes dá uma travadinha, mas a gente já fez uns exercícios aqui. Vamos lá! Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o autor. Tem o Marcos, tá? Que é esse aqui que tá na foto. E o pessoal conhece também o livro, mas pelo Donald Glyphon, tá? É por ele que o pessoal conhece mais. Os dois que escreveram o livro, tá? E ele fornece, esse livro, uma visão sobre quais são os pontos fortes, onde é que eles vêm, onde é que eles estão, porque devemos nos concentrar neles. São fornecidos insights também neste livro pra você potencializar os seus pontos fortes e descobrir. O livro, ele te dá a possibilidade de você fazer um teste na internet e descobrir seus cinco talentos. Aí você descobre seus cinco talentos e vai trabalhar e atuar em cima dos seus pontos fortes, tá vendo? Ó, organização, pensamento estratégico, prudência, responsabilidade, relacionamento, tá vendo? Vocês estão vendo? Significância, restauração. E aí você vem trabalhando em cima desses pontos aqui a ideia do livro. E aí você faz esse teste e descobre seus cinco pontos fortes. Olha, há quem diga que assim, é 0,000,1% de erro, tá? Muitas pessoas que fizeram e elencaram ali os seus cinco pontos fortes e fizeram o teste dizem que bate certinho. Pra que é que eu quero conhecer quais são os meus pontos fortes? Pra que eu possa potencializá-lo, pra que eu possa colocar em prática cada vez mais aquilo que eu tenho de melhor e pra que eu possa ver no outro isso também. A gente parar de olhar o outro apenas como, ah, ele faz isso de errado. Sempre tem alguma coisa boa e esse é o convite que os autores fazem pra gente, tá? As ideias principais do livro são, desenvolva e reconheça seus pontos fortes. Quais são os seus? Enquanto a gente tá conversando aqui, se você tiver um papel na frente, rapidinho, já anota um. Depois me manda aqui. Vai anotando, quais são os seus pontos? Um só, por enquanto. Até o final, vamos ver quantos vocês colocam aqui pra mim. Quais são os seus pontos fortes? Resiliência, prudência, organização, planejamento, comunicação. Prudência, ser uma pessoa mais prudente, planejadora, organizada, extrovertida, divertida. Ah, isso é ponto forte. Você faz amizade mais fácil, então você é mais extrovertido. Mas não, eu sou um pouco mais prudente, eu consigo olhar as coisas mais de fora. Agora, eu falo muito aqui do auditivo, visual e sinestésico também, né? Que são as nossas formas de aprendizado e quando a gente descobre quem somos e quem o outro é, nós conseguimos ajudá-lo a se tornar melhor, né? Então a ideia é quais são os seus pontos fortes. Olha, habilidades e conhecimento vem do estudo e da prática. Talentos são inatos. Entendi isso? Você pode desenvolver. Tá aqui, ó. Ai, meu talento, por exemplo, eu falo que sou desafinada até batendo palma, ok? Mas vai que um dia eu cato um chocalho, vou pegar uns mais simples que eu já toquei, tá, gente? Um chocalho e vejo, pô, manjo no negócio. Pô, pronto, vou estudar, vou fazer, vou praticar, entendeu? Então, as habilidades e o conhecimento. Esses conhecimentos vêm do estudo e da prática. Você pode sim se desenvolver no que você quiser. E se você encontrar quais são os seus pontos fortes, fica muito mais fácil pra você fazer isso. O rapaz tava contando na internet uma experiência dele com livro, que eu fico estudando todo mundo, né? Ele tava dizendo que uma amiga pegava um montão de DP na universidade, em São Paulo, DP, dependência. E aí, ela chegou e falou assim, pô, eu tô fazendo direito, eu só vou na DP, por que que eu não dou certo? Aí um amigo falou assim, aqui, você não acha que você tá na área errada, não? Aí ela foi pra Letras e descobriu o talento, hoje é uma excelente profissional e tá muito mais feliz. Esse é o convite, então, né? As habilidades e o conhecimento, eles vão fazer você chegar até lá. E quando você descobre que você pode, você potencializa, você vai longe. Eu falo que tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Tudo, Lili, tudo. Tudo, tudo, tudo. Claro, gente, que é o seguinte. Hoje, eu não vou mais ser uma atleta olímpica. Não, não tenho mais idade, mas posso ser sim. Posso ser de qualquer outro esporte que a minha idade eu possa chegar. Eu não posso ser? Posso. O que eu tenho que fazer? Estudar, treinar, praticar, me dedicar. E eu posso me tornar assim? Ah, você pode ir à lua, Lili? Eu posso. Ah, eu posso correr atrás pra virar alguma coisa que sobe, astronauta, ganhar muito dinheiro. Enfim. Tudo que uma pessoa já conseguiu fazer, você consegue fazer. E quando você descobre o seu talento, como você é bom pro negócio, aí é bom demais. Vamos continuar. Gerencie suas deficiências. Olha só. As nossas, os nossos pontos de melhoria, que eu gosto de chamar, eles são gerenciáveis sim. Eu estava dizendo ontem, antes de sair de casa pra minha irmã, minha mãe, meu padrasto, meu cunhado, que essa síndrome de Gabriela, a gente tem que tirar da nossa vida. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, não. E os nossos pontos de melhoria, que a gente tá falando aqui de deficiências, eles podem sim ser gerenciados e muitas vezes transformados. Ah, eu sou irritante. Tá. Você é irritante como? Ah, eu irrito muitas pessoas. Talvez se você canalizar isso pra uma outra forma, buscar quais são os gatilhos que te deixam irritado. Qual é o motivo por trás da sua irritação? Você se sente inseguro? Você não se sente ouvido? Você acha que as pessoas não te valorizam? Olha por trás de uma emoção quantas coisas estão. E você pode gerenciar. E ele diz, como que nós podemos gerenciar isso aqui? Buscando a melhoria? Olha que ótimo. A delegação. O que é a delegação? É você delegar naqueles pontos que você considera que você é deficiente pra outras pessoas fazerem? Lógico. Eu não sou uma excelente planejadora, mas sou uma ótima comunicadora. Se eu tenho um sócio e ele é bom planejador, troca. Só vou delegar o planejamento pra você, cara. Não, mas eu quero pegar tudo, eu não consigo olhar minha equipe, não confio na minha equipe. Bom, não confiar, a falta de confiança é uma deficiência. Então eu sugiro que você busque melhoria, comece a delegar as coisas e faça concessões. É, é fazer concessões pequenas ou grandes. Pô, aqui eu não sou muito bom, então vou trocar aqui com fulano. Vou trazer esse clano que é melhor nisso. Vou colocar todo mundo aqui. O que você considera bom? E outra, ouvir, né? A escuta ativa. As nossas deficiências, elas são trabalhadas quando buscamos olhar pra elas, compreendê-las, ver o que tem por trás, buscamos a melhoria e delegamos pra outras pessoas ainda o que nós somos fracos, né? Eu preciso trabalhar muito com a minha questão de finança na minha empresa. O que é que eu tenho feito? Buscado pessoas pra contribuir. Eu preciso trabalhar muito a questão do meu auto-julgamento, né? Eu tenho um julgamento crítico muito forte. Eu tenho buscado pessoas que me ajudam, eu busco autoconhecimento frequente, faço cursos frequentemente, me apoio, me amo, escrevo as coisas na parede, converso comigo de várias formas, tá? Combine habilidades com talentos reais. Mas, olha que coisa mais interessante. Eu sou habilidosa na arte de comunicação. Eu gosto de falar em frente às câmeras, eu gosto de falar em público, eu prendo a atenção das pessoas, claro, me utilizo de algumas técnicas e gatilhos. Mas o que eu fiz? Eu peguei essa facilidade que eu tenho de conversar depois de anos de televisão, uma boa voz, uma boa postura e peguei as habilidades técnicas que eu aprendi, por exemplo, gatilhos mentais, como movimentar o corpo, postura, a linguagem corporal. Eu uni a esse meu talento real de conversar com as pessoas e estou aqui contribuindo com a vida delas. Tá ficando claro pra vocês, meu povo de Deus? Olha só, gente, tenho aqui pra falar pra vocês duas coisas, dois pontos que eu quero que vocês olhem comigo neste momento. Primeiro, quais são seus pontos fortes? Já vai notando aí, vai me falando quais são. E depois, você sabe qual é o seu talento real? Pelo menos um? Eu disse um meu aqui. Real mesmo, que isso é bom. E sim, que mais me irrita. Ai, fulano, nossa, como você é bom, você faz um trabalho tão bem feito. Ah, que nada, né? Bobagem. Cara, obrigada, valeu, que bom que você reconhece o meu bom trabalho. Agora, se eu chegar e criticar? Ah, ó, seu trabalho não ficou legal hoje. Você fala, ah, é verdade, nossa, é, eu sou muito fraco nisso, eu sou péssimo. Não, eu não tô concentrada, minha cabeça tá doendo, minha família me xingou. Olha que como pro negativo, a gente tem várias desculpas. Pro positivo, você fala, imagina, faz assim, faz com o pé nas costas. Queridão, é talento, cara. Os caras que sabem que tem talento, eles colocam em prática e a postura de talento o tempo todo. Cristiano Ronaldo, não é ele, que para no meio do campo, faz uma meditação ali com ele mesmo, uma força gigantesca, pega a bola e fala, eu sou bom nisso. Não tem problema de você falar que você é bom. Ah, tem líder que fala assim pra mim, ah, Lili, se eu falar que minha equipe é boa, ela para de trabalhar. Ela tá trabalhando bem? Não. Ué, você tá falando que a equipe é ruim? Se você tá falando que a equipe é ruim e ela não tá trabalhando, quem sabe você muda a estratégia. Quem sabe você não olha os pontos fortes de cada um. Tô fazendo um trabalho muito legal numa empresa maravilhosa em Juiz de Fora, que assim, são três sensacionais mulheres, cada uma com uma acrescentar na vida da outra e a gente tá fazendo esse link. Pô, elas tão se sentindo muito mais felizes em poder trocar uma com a outra. Porque cada um de nós temos uma habilidade. Eu quero que você descubra o seu. Vamos lá. Seus pontos fortes em cinco aspectos. O foco está no lugar errado. Você tem facilidade em falar seus três pontos fortes? Fizemos o teste aí. Você tem? Em escolas e locais de trabalho, somos encorajados a encontrar e corrigir nossas fraquezas para aumentar nossa produtividade. Mas deveria ser o contrário. Os autores, eles falam o seguinte. Médico estuda doença pra encontrar saúde. Psicólogos estudam a tristeza, aqui ó, pra aprender sobre alegria. Os terapeutas procuram descobrir as causas do divórcio para aprender sobre casamento. Ele fala o seguinte. É um conselho bem intencionado, mas equivocado. Culpas e fracassos merecem estudos, mas pouco revelam sobre nossos pontos fortes. Nossos pontos fortes têm seus próprios padrões. E você pode descobrir aqui. A forma para o crescimento, nós vamos dar pra você agora. Por que você é bom? Por que você é bom? Olha a pergunta. Por que você é bom? Em que você é bom? Por que você é bom? No que você é bom? Por que você estudou? Por que você pratica? Por que você tem disciplina? Por que você gosta? Por que você é bom? Ah, eu sou bom. Não. Se você deixa pra lá, é porque você não está potencializando o que você tem de melhor. Seu ponto forte. Eu tenho alguns pontos fortes. Por saber que eu tenho eles, eu potencializo eles. Versatilidade, sou rápida no assunto, faço as coisas rápido. Eu potencializo só eles. Quais são? Por que você é bom no que você é bom? É uma pergunta danada, né? Francamente, ouvimos que com a prática vem a perfeição. Mas isso não é verdade. Combine seus talentos com diferentes habilidades e conhecimento. Não adianta você ficar na frente do espelho. Vou falar em público, vou falar em público, vou falar em público, vou falar em público. E você não foi buscar conhecimento. E você não pegou o que você tem de melhor no seu talento. Se seu talento é ser engraçado ou ser irreverente, isso é um talento. Pra uma palestra em público. Só que você tem que descobrir isso. Como que eu descubro, Lili? Com técnicas, procurando alguém pra te ajudar. A prática leva à perfeição quando combinamos os nossos talentos com o conhecimento e as nossas habilidades. Aí sim. Porque quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Tem gente conversando, tem gente conversando. Tem gente conversando? Vamos lá. Pablo mandou. Temos que parar de sermos coadjuvantes, Lili. Perfeito, Pablo. Nós somos autores principais da nossa vida. E esse autor, esse ator principal da nossa vida é perfeito. Sabe por quê? Porque ele tem muitos pontos fortes. E esses pontos fortes? O dia que a gente pegar os nossos pontos fortes e se transformar em luz, vocês vão sentir como o mundo vai melhorar. O fato é que alguém filtra você, você é fofoqueiro, você leva isso pro resto da vida. E aí vai fazendo da fofoca um hábito muito ruim. Nós vamos aprender a tirar esses hábitos. Ó, a Monique mandou alguns pontos fortes dela. Resiliência, comunicativo e responsável. Ó, a Monique. E completou. Meu talento real é liderança. Busco incessantemente, incessante pra voltar pra minha área. Isso mesmo, isso mesmo. E liderança a gente já conversou aqui, né, Monique? Liderança é uma coisa que você pode aprender. Porque é um conhecimento. Com técnicas, livros, leitura, fazendo curso, você aprende a ser cada vez mais o melhor líder. Líder não nasce pronto. Líder é formado. É forjado, que a gente fala, né? Forjado ali, ó, a mão. Parabéns, Monique. Resiliência, eu adoro comunicativa. É uma das minhas também. Responsável é uma das minhas também. Eita! Então, é uma impressão bem parecida, hein, Monique? A Elícia, ela fala o seguinte. Temos que rever os nossos significados para a humanidade. Pois nela, podemos esconder nossos talentos. Para humildade, desculpa. Pois nela, podemos esconder nossos talentos. Deixamos grandes oportunidades passarem. Ah, deixa eu só te contar o que acontece, Elisa. Nós estamos é confundindo o que é humildade mesmo. Ser humilde não é dizer assim, ah, imagina, nem demorei para fazer isso. Isso não é ser humilde, não. Na minha opinião, é ser egoísta. É não deixar que o outro reconheça em você aquilo que você tem e não reconhecer no outro também. A humildade é muito diferente. A humildade é dar sem querer receber, mas de forma que você dá com empatia, gentileza, amor, carinho, dando o seu melhor, ou seja, potencializando o que você tem de melhor. Ser humilde não é assim. Se o seu chefe chegou e falou assim, ó, parabéns pelo que você fez, ah, imagina, não é mais que minha obrigação. Isso não é humildade, não. Isso é uma pseudo-humildade. Isso é uma falsa modéstia. Entende? Se o chefe chegar e falar assim, parabéns pelo trabalho que você fez, você diz muito obrigada, fiquei muito feliz com o resultado também. Ah, mas eu vou parecer arrogante. Arrogante você aparece, você, pra mim, você parece arrogante. Quando o chefe fala, parabéns, seu trabalho foi muito bem feito, você fala assim, ah, imagina, preciso melhorar muito ainda. Isso pra mim ia ser arrogante. Olha como sai da boca. Olha o não verbal. King of analogy. Bom, sou muito bom em análises qualitativas. Perfeito. No seu trabalho, você tá conseguindo fazer isso? Se não tá, diga pro seu chefe, fala, cara, eu sou bom nisso. Tô vendo um colega meu no outro setor que não consegue fazer aquela análise. O chefe não tem que ver que um do setor é ruim nisso e o outro ruim nisso. O chefe tem que ver que um do setor é bom nisso, o outro é bom nisso e juntos eles podem crescer. Pablo, ação é direcionada e constante. Melhor forma de praticar o seu talento. É isso mesmo. Uma coisa de cada vez, Pablo, nós já conversamos sobre isso, certo? Uma coisa de cada vez, pra gente buscar, né, não cair na procrastinação, não cair no medo, não cair também na frustração, isso. E constantemente, constantemente. Lembra que nós conversamos uma vez? Clareza, foco, pra quem e por quê? E ali, meu amigo, foco é força. Onde tá seu foco, tá sua força. O que você foca, por isso que eu digo, se você foca que você é um cara indisciplinado, a sua força tá aí. Tudo vai convergir pra isso. A sua linguagem mental e corporal vai falar isso aí. Agora, se você foca que você é um cara que está em processo de organização dos seus horários e tempo, porque você sabe muito bem que este é um ponto que precisa ser organizado, olha como muda. Deixa eu continuar aqui, gente. Lili, pergunta do Pablo. Lili, estão pedindo pra te perguntar como ser um bom líder, minha equipe está perguntando. Como ter uma boa liderança? Pablo, na minha... Ah, Paulo, desculpa. Paulo, perdão, perdão, Paulo. O Pablo também fez a pergunta e o Paulo também. Desculpa, viu meninos? Dois pontos, rapidinho pra vocês. Ouvir e saber se comunicar. Quer ser um bom líder? Saiba ouvir. Quer ser um bom líder? Saiba conversar com a sua equipe. Pra mim, são dois pontos essenciais. Quer ser um bom líder? Olhe os pontos fortes da sua equipe. Potencialize. Faça feedback. Não julgue. Olhe os fatos. Não a sua opinião acerca dos fatos. Converse. Seja empático. E Paulo e Pablo, sejam o exemplo. Aprendam com grandes líderes. Olhe tua equipe. Tá? A base de tudo, gente. As sinapses. Sinapses, você sabe o que são? São os nossos neurônios, eletrodos que foram... No nosso cérebro. E são essenciais para que possamos potencializar nossos pontos fortes. Presta atenção que legal. Algumas conexões neurais se tornam bem mais fortes que outras. E elas nos permitem realizar determinadas ações com maior proficiência. Sim, porque o que eu tenho e o que eu sei fazer, o meu cérebro, ele começa a organizar aquilo ali. É muito simples isso. O que eu penso é assim que eu ajo. E o cérebro começa a fazer as sinapses dos neurônios, um correndo atrás do outro ali, para despertar o seu interesse. A gente colocou aqui, eu até coloquei para você aqui, rapidamente, para deixar uma dica sobre essa base de tudo que está no nosso cérebro. É que se você quiser mudar alguma coisa no seu cérebro, você tem que fazer e praticar para ele deixar de lembrar aquilo. Já falamos, vou repetir, de 21 a 30 dias ele começa a pegar um novo comportamento. Mas para que ele pegue, você tem que fazer. É bom ensinando o cachorro? Adestrando o cachorrinho? Não é aqui, volta. Xixi está errado, volta. Até ele aprender o caminho certo de fazer. E tudo isso você faz com comunicação. Tudo isso com o seu cérebro é a sua linguagem. Intrapessoal e interpessoal. Porque eu sou a soma do que eu converso com as pessoas que estão à minha volta. Pense nisso. Bora! Poder da observação. Como você reage a situações específicas em seu cotidiano? Ao examinar as reações instintivas, é possível entender os três diferentes indicadores para tipos distintos de talento. Desejo, aprendizado, rápido e satisfação. Passando rapidamente, o que ele quer dizer é o seguinte. Se você é um líder que quando o seu funcionário chega e fala assim, eu não vou trabalhar porque eu estou com um filho doente. E você fala assim, como é que está o seu filho? Você é um líder empático que se preocupa com as relações pessoais. Se por o contrário, por outro lado, na sua cabeça automaticamente você pensar quem que eu vou colocar no lugar, você é um líder com rápida, com muita facilidade de você resolver situações de conflitos e resolver questões rápidas. Então, quando acontece uma coisa com você, como você reage? Por exemplo, pedi para alguém fazer um trabalho para mim e esse trabalho não ficou pronto. Eu reajo como? Pô! Presta atenção. Sou uma líder explosiva. Mas eu falo assim, me conta, o que aconteceu? A gente consegue juntas pensar numa saída? Dá para tirar? Ah, eu sou uma líder conciliadora. É o que acontece ali, no rápido. Tá, gente? Construindo uma organização... Ah, tá, rapidinho. O talento, ó. Desejos. Os três tipos de talento, tá? Desejo. Eu até anotei para você. Talentos que nascem cedo. Por exemplo, ele dá o exemplo do Mozart. Com 12 anos, fez a sua primeira sinfonia. Então, aquilo já está nele, ali nasceu. É de desejo. Qual é o seu talento de desejo? O meu era ser professora. Ó, tô quase, hein? Tô quase. Aprendizado rápido. De uma hora para outra, pum! Você está fazendo... Opa, o meu talento. Quando eu comecei a treinar programação neolinguística, e aí eu comecei a treinar, e eu comecei a dar palestra, eu falei, cara, pum! Sou boa em dar palestra, ensinar as pessoas. Porque eu era só repórter. Foi um talento nato, tá? Esse é um talento de aprendizado rápido. Você está fazendo um negócio aqui, pum! Opa! Eu sei fazer isso. Agora eu vou dar sequência. E o de satisfação. O de satisfação é melhor. Quando você está fazendo alguma coisa que você gosta muito de fazer, e você se sente muito feliz fazendo aquilo, os autores dizem que esse é o seu talento de satisfação. Sabe aquele trabalho que você faz, você fala assim, nossa, eu não estou indo trabalhar, que delícia que eu estou indo para lá? Esse é o de satisfação. Vamos prosseguir, meu povo. Lili, como... Ah, gente! Eu queria falar sobre um negócio para vocês. Antes da gente ir. Conhecimento factual. Anota aí, meninos. E conhecimento experimental. O conhecimento factual é aquele que você tem que estudar. Então eu quero tocar bandolim. Eu vou entrar numa escola de bandolim. Vou aprender as notas do bandolim. Vou comprar o bandolim. E vou treinar. Falamos isso na nossa série, na nossa websérie sobre soft skills. É o factual. É o hard. Vou lá, estudo, leio, pá. O experimental, eles falam, vai para o experimental também. Experimental é fazer, ouvir, ouvir música, ouvir como que é o bandolim, ver alguém tocando o bandolim, pegar o bandolim, tocar o bandolim. Esse é o conhecimento experimental. Então você tem que buscar os dois. O factual, que é aquele, pô, eu preciso me tornar uma melhor líder, Monique. Bora fazer um curso de liderança. Esse é o factual. Vou lá, faço o curso de liderança. Qual que é o experimental? Vendo grandes líderes atuando, pessoas que você admira, conversando com outras pessoas, pedindo feedback, fazendo na prática o que você está aprendendo no curso. Esse é o conhecimento experimental. Vamos aplicar na nossa vida? Entenda e explore seus pontos fortes. Fez a listinha dos três? Cinco. Agora, até segunda-feira que vem. Você fez a listinha dos cinco? Não? Então vamos... Ah, a Vilene mandou dois comentários aqui pra gente rapidinho. Pablo, como ter um foco sempre constante? Vou te ajudar, Pablo. E o King, uso vários mapas mentais e organizo meus dados em tabelas e roteiros. Qual é o seu ponto forte aqui, King? Planejador, organizado. Isso é negativo? Nossa, fulano é todo metódicozinho. Não, vou ser organizado. Dentro de uma empresa, isso é top. Dentro de uma família, isso é sensacional. Porque marido e mulher ficam tacando o celular no mundo. Ah, isso é chato. Aí é lá e você é muito organizada. Gente, isso é ponto bom. Paulo, ter um foco sempre constante você vai ter quando você tiver clareza efetiva do que você quer. E é como se você estivesse sentindo aquilo acontecendo. Então, eu quero emagrecer e chegar aos 62 quilos. Um exemplo, tá? É o meu foco. Eu vou sempre mirar no... A gente já conversou num livro também do Anthony Hopkins, vou passar pra vocês aqui. Nós vamos sempre mirar a ideia que a gente mire no prazer que a gente vai ter. Então, se o meu foco é me tornar uma grande empresária, eu vou mirar minha vida constantemente pra me tornar uma grande empresária. Como? Buscando parceiros, trabalhando com todos os meus pontos fortes, minhas características, fazendo um bom trabalho, tendo um bom resultado, sendo resiliente e o foco não vai sair. E vendo as coisas acontecerem. É possível, Lili? Eu te garanto. Comece com pequenos focos, Paulo. Paulo, eu sempre falo aqui que a gente não tem que ir com esses focos gigantescos. Ah, eu sou estagiário na empresa, vou chegar ao vice-presidente. Seu foco vai se perder. A gente fala no coaching, eu não sou coach, tá gente? Mas eu tenho um amigo, um colega, meu mentor. Ele fala muito assim pra mim, Lili, tem que ser tangível. Onde você está e onde você quer chegar, mas de forma tangível. Então, eu sou estagiário da empresa e eu quero me tornar, ser contratado na empresa. Foco nisso. O que eu preciso pra chegar até isso? Eu preciso de mais habilidades? Eu preciso ir no RH e perguntar o que eu tenho que fazer? Eu preciso melhorar as minhas habilidades, meus soft skills, meu pensamento crítico, minha comunicação? Eu preciso mostrar mais o meu trabalho? Beleza. Ah, agora eu já fui contratado. Agora eu quero ser gerente júnior, sênior. Se você tem um foco e é verdadeiramente o que você quer, meu irmão, você vai e você consegue. A gente fala muito nos meus treinamentos de programação neurolinguística, que foco é num treinamento que eu fiz chama Daimon. Sabe aquela força que uma mãe tem de tirar um carro de cima de um filho? Chega, me arrepio. Sabe aquela força daquela mãe, daquele pai que não sabe nadar e pula na piscina e arranca o menino de dentro d'água? Sabe? Você com o pé quebrado ver seu filho, é essa a força que tem que ser do seu foco. Respondi? Tem mais aí, Avelina? Então, ampei a eficiência das pessoas que trabalham com você observando seus pontos fortes. Quais são os pontos fortes da sua equipe? Faz um teste com eles, cara. Eu faço nas minhas consultorias, eu faço dois testes. Falo, cara, olha cada pessoa bacana aqui. Vamos potencializar esses caras aqui, velho. Só tem gente boa. Um funcionário que trabalha bem, que se sente valorizado e que sabe que pode dar o melhor no que ele tá dando ali. Gente, é o funcionário mais barato e que dá mais lucro pra você. Não, qualquer coisa eu troco. Já falei aqui, né? Líder que fala, vou demitir qualquer coisa eu troco, ele tem que rever os conceitos da vida dele. Bom, considerações finais, depois dessa aula, o que você tem que fazer? Analise e liste seus pontos fortes e colete feedback. Ah, o que vocês acham que eu sou bacana? Deveria um ponto forte meu aí, vai aí. Comunicativa. Comunicativa. Vamos lá, você também. Assertiva. Assertiva. Dois pontos fortes. Pedir feedback. Eles acham que eu sou isso, que ótimo. Muito bem. Então, peça feedback das pessoas no que você acredita que são seus pontos fortes. E associar seus talentos ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades. Bom, se as pessoas dizem, caramba, você é uma pessoa muito comunicativa, Lili? Eu posso buscar novas habilidades, mais conhecimento, pra que a comunicação seja então a minha maior habilidade no momento que eu quero agora chegar, onde eu quero chegar como profissional da área de comunicação empresarial. Se eu falo que o seu maior ponto forte, o Kim que tá dizendo aqui, que é o planejamento, ó, tem várias ferramentas que você pode estudar, vários conhecimentos que você pode buscar e trazer essa sua habilidade de observação, ó. Eu sou hábil pra observar. Tem vários cursos que eu posso estudar mais pra fazer. Nós temos aqui um curso gigantesco de Excel que ajuda bastante essas pessoas que são planejadoras, organizadas. Conhecimento, talento, conhecimento e habilidades. A tríade, de acordo com os autores do Descubra-se, os pontos fortes. Bom, como prometido, hoje não enrolei demais, eu sou demais. Eu tô prometendo as coisas demais, né? É, como prometido, pra vocês de presente, 15 dicas pra você crescer rápido. 15 dicas pra você crescer rápido. Dentre elas, autoconhecimento, autoconfiança, autorresponsabilização, leitura de livros. Tudo que nós conversamos aqui. São 17 dicas, eu li todas elas. Ler livros, buscar novos conhecimentos, fazer novos cursos, desenvolver sua habilidade de comunicação, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai, tanto nesse nosso material que fica disponível, tá? Esse material fica todo disponível pra você. É só você clicar aqui, nesse cantinho, buf, tá? E esse aqui fica disponível na nossa plataforma, né? Pronto. Quem se inscreveu, já tem disponível isso. Se você não se inscreveu ainda e quer esse material, entre em contato aqui com a Voito, tá? Que aí você vai sempre tendo acesso a esses materiais aqui. Querem comprar o livro? Tá aqui. Vocês podem clicar também, inglês e português. Vocês também vão poder fazer o teste, quem compra o livro, tá? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, meninos, pela pergunta. Adorei. Foi máximo. Foi boa. Hoje me ajudou bastante. Tô super energizada com a família. Então, vim assim, falando só de coisa boa, viu? Muito obrigada. Sexta-feira, eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.